Bom dia a todos, bom dia a todos os membros da mesa, cumprimento a todos na pessoa da ministra Carmen Lúcia, cumprimento também a todos os que estão aqui participando dessa audiência pública, eu estou acompanhando o posicionamento, a colocação de todos, está sendo extremamente interessante para mim acompanhar essa escuta do tribunal eleitoral, da voz da sociedade civil colocando suas preocupações perante os desafios do momento nesse processo que é tão dinâmico e também com todos os desafios que a tecnologia nos impõe. Eu venho aqui hoje trazer uma preocupação da classe de criadores, de compositores brasileiros quanto ao uso de paródias em campanhas eleitorais, em propaganda eleitoral, a paródia ela é uma exceção dentro do direito autoral, ela é livre dentro da lei do direito autoral, mas ela tem uma finalidade específica que é o humor, que é a comicidade, a graça, ela tem um compromisso natural com isso e quando ela é utilizada em campanhas publicas, em propaganda eleitoral, ela cria-se uma primeira nova intenção de um desvio de finalidade que é justamente promover aquela candidatura, aquele candidato, aquela ideologia, aquele partido. Isso gera e pode gerar potencialmente uma série de associações bizarras entre personalidades, entre ideologias, entre partidos, candidatos, em uma clara violação moral para os autores, porque o direito autoral é um direito particular, porque ele é um direito patrimonial, porém não tem como dissociá-lo da questão moral, não tem como dissociar um direito do uso da minha criação da minha pessoa. Então, eu, por exemplo, poderia passar por uma situação de um candidato que eu não tenho a menor afinidade conceitual nem de valores, pegar uma música minha, travesti-la de paródia para que pudessem utilizá-la numa campanha, numa propaganda. E isso, para mim, é uma tortura moral, psicológica. E eu venho aqui expressar essa preocupação da classe e a nossa sugestão é que seja direito do autor impedir que a sua obra seja utilizada através de paródia e jingles, em jingles eleitorais, assegurando, assim, o direito do criador, que também é um eleitor, de ter a sua obra e sua imagem associada compulsoriamente a candidatos, campanhas, partidos, ideologias. Na próxima eleição, por exemplo, serão 500 mil candidatos e vocês imaginam o tamanho do risco que isso representa moralmente para uma classe que hoje se vê muito preocupada com essa questão. Eu venho aqui emprestar minha voz aos meus colegas. Eu posso falar particularmente do meu caso. Eu tenho 35 anos de carreira. Eu nunca declarei um voto. Eu nunca apoiei publicamente um candidato. Eu faço questão de deixar sempre claro os meus valores e a forma de informar o meu público quanto às minhas preferências. E, para mim, eu me sinto violentada com a possibilidade de ter a minha obra utilizada compulsoriamente de uma forma adulterada, ainda mais com todas as possibilidades que a inteligência artificial vai trazer, numa campanha política eleitoral. Então, agradeço a todos pela possibilidade de expressar aqui essa preocupação. e muito obrigada pela oportunidade de participar aqui desse debate, dessa conversa, dessa exposição com vocês. Obrigada. 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 Obrigada.